Hey guys, how are you? Estamos de volta aqui mais uma vez e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre essa versão aqui da Ghost Spectrum Legal e bonito É o novo Windows 7 Ghost Spectrum, novo aqui no canal, mas já é uma versão divulgada aí nas mídias E hoje trazendo para vocês o link aí que foi salvo, depois vou deixar o canal aí que conseguiu salvar esse link Porque esse link aí, ele sumiu, né? Mas de cara nós vamos ver aqui os processos, né? Start, Stack, Manager E caso queira tradução, vou estar trazendo um vídeo aí sobre tradução, se possível, talvez eu traga logo mais um vídeo sobre essa tradução dessa versão, tá? Então com relação ao processo, de cara você já vê que é 36 processos e o uso da CPU zero Espaço em disco, quanto está consumindo, tá? E caso queira a licença, você mesmo aí consegue estar adquirindo a licença aí Eu posso estar disponibilizando um link aí, né? Para você conseguir a licença aí Porque você vai precisar da licença, tá? Rapaziada, do Windows, mas porém está funcionando perfeitamente E o espaço em disco que está sendo consumido é 11GB 11GB de espaço em disco, tá? Windows Defender, está funcionando? Está funcionando, tá rapaziada? Funcionando Eu vou lá agora dar uma checada aqui no Windows Defender, né? Aqui em segurança Vamos em Windows Firewall Está aí funcionando, como eu estou vendo, né? Aqui na língua inglesa E caso você queira traduzir, tem softwares aí, né? Eu posso estar trazendo aí, beleza? Então a gente já checou tudo isso A gente vai ver agora os créditos aqui, ó Para a equipe da Ghost Dos Estados Unidos aí, né? Ghost Spectre Uma versão que eu sempre tive curiosidade de testar, né? Que eu trago sempre as versões da RH Creative Sempre a gente está trazendo E graças a Deus a gente está usando de boa, né? Mas também vou estar trazendo outras versões aqui Para a gente dar aquela famosa curiada, né? Aquela bizoiada, né? Aquela famosa bizoiada Então observa aí que aqui é a equipe Levei um susto aqui agora Bom, você está cansado Se você estiver cansado dessa interface Aqui, através dessa versão Você consegue estar aí mudando também, né? Através desse software aqui Hyperdisk Eu achei muito bacana Eu nunca ouvia Eu tinha falado, né? E aí você consegue transformar seu índice Até mesmo Se você quiser Fazer uma brincadeira Uma trollagem aí Eu estou usando um índice diferente aí do futuro Você consegue até fazer Através desse software aqui, ó Já vai aparecer um vídeo aqui, né? Por isso que ele está pedindo aqui Para... Fazer a configuração aqui Desse... Desse Media Play aqui Porque eles querem apresentar um vídeo aqui Um mini tutorial, né? Mas você observa que Através desse software aqui Vem junto com essa versão Você consegue transformar A interface Né? O visual Os ícones totalmente bonito, né? Como vocês estão vendo Olha só Como ficam os ícones Você consegue transformar O Windows 7 Em uma versão mais... Com visual mais moderno aí, tá? Como vocês estão vendo aí, né? Fica melhor, né? Então aqui você consegue Estar atualizando Os drives Tá, rapaziada? Então Com relação ao horário, né? Teve que o horário já vê Se você mudar por hora de Brasília E é isso, galera Esse foi o nosso vídeo Eu já vou agora Me preparar aqui Talvez logo mais Eu já trago logo O vídeo da tradução Do Windows 7 Tá, rapaziada? A tradução do Windows 7 Tá? E... A versão, né? Vamos ver que versão é essa? Vamos ver Que versão é essa? Vamos ver que versão é essa aqui Eu... É o Ultimate Ultimate Versão é 6.1 Da build 7.601 Tá? Essa versão é Ultimate, tá? É isso, galera Tamo junto Um grande abraço E valeu!